Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Hernani Bueno, empresário da rede hoteleira aqui da cidade de TAPS. Hernani, já estamos no mês de dezembro, o verão já está aí, batendo a porta. O que espera o Hotel Balneário, as cabanas da PINVEST, o que tu pode já falar para o nosso turista que vem visitar TAPS neste verão? Boa noite. Boa noite Jefferson, boa noite aos nossos telespectadores da TV Lagoa. Bom, nós estamos nos preparando, como sempre, esse período já é um período que inicia a temporada, já estamos recebendo turistas, é um pouco incipiente ainda Jefferson, porque está recém iniciando. E as datas principais agora é Natal e Ano Novo. E esse ano nós temos dois feriados mais prolongados, tanto de Natal como de Ano Novo. E a nossa expectativa é boa, que dê movimento, um fluxo maior do que o ano passado. Hernani, o que tu, assim, começando agora já com a alta temporada, já vem Natal, Ano Novo, depois Carnaval, tem um preço diferenciado, é um preço acessível? Isso o nosso turista pode vir tranquilo aí, tem disponibilidade, está sempre lotado? O que tu pode dizer sobre preço e disponibilidade? Quanto à disponibilidade, eu digo que fim de semana é a maior procura nossa, né? Então, os nossos valores são valores bem razoáveis se a gente ver a nossa região e buscar também uma comparação com as praias de mar. Nós temos um valor bem razoável para quem vem nos visitar. E com relação aos feriados, as promoções são sempre, os valores são com descontos, né? A gente faz um valor acessível e proporciona a quem vem um valor bem razoável. Hernani, vocês têm um diferencial que é o seguinte, tem as cabanas ali que é uma espécie de um apartamento, assim como tem no hotel também, que a família vem e tem uma privacidade. Como é que é esse trabalho de vocês? É, a gente... a nossa empresa é uma empresa familiar, né? Então, já vem... desde o meu pai a gente assumiu e assim com a nossa família a gente administra. E nós temos uma característica um pouco talvez diferenciada dos outros meios de hospedagem. E nós oferecemos um perfil, vários perfis de turista. Nós temos valores para todos. Se nós for pensar no conjunto, nós atendemos ali nas cabanas aquelas famílias que querem com um grupo maior, que tem um valor mais acessível, consegue acomodar até 4, 5 pessoas. Temos o hotel que acomoda com uma condição, com ar-condicionado, com fico, bar, televisão, enfim, um conforto razoável. E temos a parte hotel que já é um nível bem melhor. Já é um valor também, já é mais alto, mas também para um perfil de público que exige isso, né? Mais seletivo. Com certeza. Tá ok, Enany. Muito obrigado e sucesso aí nessa temporada que se aproxima. Agradeço a oportunidade e também espero que essa temporada seja boa para todos nós que trabalhamos com o ramo de turismo. Obrigado.